O Corvo e o Pavão, fábula de Monteiro Lobato, contado por Jéssica Jankoski. O pavão, de roda aberta, em forma de leque, dizia com desprezo ao corvo, Repare como sou belo! Que cauda, hein? Que cores! Que maravilhosa plumagem! Sou das aves a mais formosa, a mais perfeita, não? Não há dúvida que você é um belo bicho, disse o corvo. Mais perfeito? Alto lá! Quer criticar-me? Um bicho preto, capenga, desengraçado! E além disso, ave de mau agouro? Que falha você vê em mim? Ó tição de penas, o corvo respondeu. Noto que, para bater o orgulho dos pavões, a natureza lhes deu um par de patas que, faça-me o favor, envergonharia até um pobre diabo, como eu! O pavão, que nunca tinha reparado nos próprios pés, abaixou-se e contemplou-os longamente. E, desapontado, foi andando o seu caminho, sem replicar coisa nenhuma. Tinha razão o corvo. Moral da história, não há beleza sem ser não. E aí, o que você achou dessa história? Eu gostei, porque me lembro que a minha amiga Helena me disse uma vez que não existe pessoa que é tão feia que não tem nada que salve e não existe pessoa que é tão bonita que não tem algo que estrague. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site. Beijos e até a próxima história. Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar.